Bem pessoal, aqui a gente tem um Acer Core i5 completo, com SSD de 120GB, mais HD de 1TB, tem câmera HDMI, Bluetooth, eu vou estar mostrando aqui a configuração para vocês, então vamos lá, antes deixa eu falar da promoção, se você está precisando de um HD portátil de 750GB, comprando aparelho mais 2.000 ienes, você leva ele, caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Agora, se você quiser ganhar um HD portátil de 500GB, eu estou deixando o vídeo da promoção aí na descrição, basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido, que na compra do aparelho você ganha um HD portátil de 500GB, e está acabando, acho que tem umas 4 caixinhas só, então vamos lá. Começar o vídeo, eu já tinha até deixado o DVD, mas vamos colocar novamente, então peraí, deixa eu só apertar o botão aqui. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5-2450M, segunda geração 2.50, 4GB de memória DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 120GB, mais HD de 1TB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido que um HD de disco? É isso mesmo? Imagine o que ele pode fazer no seu computador. Se você quer descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem pessoal, aqui eu vou estar mostrando para vocês a inicialização de uma máquina com SSD, até para vocês entenderem o que um SSD faz em uma máquina em rapidez e provavelmente manter distância de um HD de disco. Então, se você tem uma máquina com HD de disco, eu recomendo não assistir esse vídeo. Se você comprou recentemente uma máquina com HD de disco, então também sugiro que pule o vídeo para frente, que vai causar depressão, hein? Então, vamos lá. Depressão, angústia, raiva e até tentativa de suicídio. Então, tirando a brincadeira de lado, vamos lá. Eu vou ligar a máquina aqui. Começou a carregar o Windows, eu dou o Start. Vamos esperar. Foi um segundo mais rápido, mas está aqui. Não sei se tem atualização, acho que não. Acabei de fazer o vídeo e entrou a atualização. Então, está aqui. Se você quer uma máquina rápida, olha o que um SSD faz nela. Isso na inicialização, imagina o restante. Bem, pessoal, não precisa falar mais nada, né? Então, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador tudo funcionando normal. Olha, só que legal. Disco 1 e disco 2. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Ele tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Vamos dar uma olhadinha na bateria. Está aqui a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Vou pegar algum vídeo aqui. Então, vamos lá. Olha a rapidez. Bem rápido mesmo. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Ah, eu esqueci de falar. A tela é 17.3 polegadas. Então, está aqui a parte interna dele. Está bem conservada. Não tem detalhe maior para eu poder estar mostrando. Tive a marca de uso. Nada que afeta o desempenho. E não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Na parte externa do aparelho. Também está bem conservada. Tem umas marquinhas aqui. Também, deixa eu até pegar perto. Também nada que afeta o desempenho do aparelho. Tomar cuidado para não quebrar ele, né? Aqui a gente tem entrada da fonte, entrada de cabo de rede, gravador de DVD, USB 2.0, a chave do Wi-Fi, leitor de cartão de memória. Aqui a gente tem fone de ouvido, USB 2.0, HDMI, rede. E é isso. Está aqui o tamanho da máquina. 17 polegadas. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. E, claro, participa das promoções. Então, é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.